Música Dando continuidade no nosso exercício de conjunto, lembre conforto, prazer, alegria, quando você aprende, quando você está notando e está entendendo a questão. Se você não entendeu, repete, assista de novo, questione com os colegas, será que tem outra maneira mais fácil de resolver? Procure, é isso que eu quero, que você construa o conhecimento. A construção do conhecimento acontece quando você exercita, lembre disso. E nunca esqueça, a passagem da fase de insegurança, de não conhecimento, é através dos exercícios, através do querer, do poder. Certo? Então vamos ver agora a questão de número 22. Num grupo de estudantes, 80% estudam inglês, 40% estudam francês e 10% não estudam nenhum dessas duas línguas. Nesse grupo, a porcentagem de alunos que estudam ambas as línguas é, vou continuar lhe dizendo, isso é simples até demais, simples até demais. Aqui eu tenho inglês, aqui eu tenho francês, pronto. Portanto, em inglês é 80%, a gente deixa só 80, 40, pronto, 80 e 40. Ora, ele diz, 10, não estudo nenhuma das línguas, então 10, está aqui fora. Ora, para encontrar, para encontrar os elementos que estão aqui, o que eu tenho que fazer? Simplesmente soma, 80 mais 40, dá quanto? 100 e 20. Era para ter dado quanto? Era para ter dado 90, porque 10 não estão fora, era para ter dado 90, então tira 90. Ora, mas o que vai acontecer? Isso aqui dá quem? 30. Então vamos comigo aqui. Isso aqui fica 30. Isso aqui fica quem? 50. Isso aqui fica 10. Confira-se se está correto. 50, 80, 90, 100. Então, em termos percentual. Olha aí, bem simples. Novamente, outra vez, de novo. Olha para mim. Foque-me, está certo? Entenda. O todo. Era 100%. Tirou. 10. Então ficou quanto? 90. Quanto somou? Deu 120. Então, o que passou é a interseção. E isso só vale para dois conjuntos. Então, na realidade, a resposta correta é quem? É o item E, que representa quem? 30%. Pronto. Questão de número 22, concluída, gabaritada. Agora nós temos a questão de número 23. Vamos ler a questão. Pegue o material e vamos dar uma lidazinha na questão. Na questão de número 23. É que se a questão de número 23 são informações, só simbologia matemática. Se A é um conjunto finito, seja em de A o número de elementos do conjunto A. X, Y, Z, três conjuntos tais que, lembrem, a informação que eu tenho é essa daqui. Que o número de elementos do conjunto X é 100. O número de elementos do conjunto Y é 90. O número de elementos do conjunto Z é 80. O número de elementos desse conjunto é 50. O número de elementos desse conjunto é 100. O número de elementos desse conjunto, que é igual a esse, que é igual a esse. Pronto. Nessas condições, o que ele quer? Nessas condições, o número de elementos que pertence a mais de um conjunto. Agora, é preciso fazer aquele diagramazinho. Então, vamos nós aqui, o diagramazinho. Então, são três conjuntos. Então, eu tenho o conjunto X, o conjunto Y e o conjunto Z. Então, vamos pegar dados. Dados. Ele diz que o número de elementos... Olha, pegue seu material e acompanhe. Ele diz que o número de elementos... Está certo? Do conjunto X é 100. Então, o número de elementos do conjunto X é 100. Ele diz que o número de elementos do conjunto Y, pegue o material e olhe. É igual a 90. O número de elementos do conjunto Z é 80. O número de elementos da interseção de todos... Eu estou pegando dados aqui. Depois eu vou para esse conjunto. O número de elementos da interseção de todos é 10. Então, 10 está aqui. O número de elementos da interseção com XY, com XY, com YX e com XZ é o mesmo. Então, o que quer dizer o mesmo? Que essa quantidade aqui, que é igual a essa quantidade, que é essa quantidade. Que todo mundo tem que somar com quem? Com 10. Agora, vem um detalhe. Está faltando uma informação que eu ainda não coloquei. Ele diz que o número de elementos do X... Lembre. Deixa eu escrever aqui para acompanhar melhor. Ele diz que o número de elementos do conjunto X, tirando Y unido com Z... Y unido com Z... Certo? Então, Y... Pronto. Y unido... Y unido... Certo? Com Z... Isso é igual a 50. Então, agora vamos tentar localizar isso aqui. Ó, X... Isso aqui, para você ter uma ideia, X, tirando esse conjunto, união. Então, se você observar... Olha, deixa eu mostrar para você. Eu tenho o X. Se eu tirar a união... Ó, se eu tirar a união, eu vou tirar isso aqui. Se eu tirar a união, eu vou tirar esse conjunto. Aí vai sobrar quem? Vai sobrar esse aqui. Então, na realidade, aqui nós temos o quê? Nós temos 50. Bem simples. Então, nós temos o quê aí? Nós temos 50. Ó, número de elementos. X... X é tudo isso aqui. Se eu tirar a união desses dois, eu tenho que tirar... Está certo? A subtração, quer dizer, a retirada de diferença. Se eu tirar, sobe 50. Então, aqui é 50. Então, vamos começar a brincadeira. Ele disse que esse elemento aqui... Vou chamar ele de X pequeno. Pronto. Tem a mesma medida. Então, se eu somar todo mundo aqui, tem que dar 100. Ó, para encontrar o valor de quem? De X. Então, implica que 50... Ó, 50 mais X. Então, vamos refazer isso aqui. 50... Olha para a figura. 50 mais 10... Mais 2X tem que dar quanto? 100. Pronto. O segredo da questão está aí. Aqui dá 60. Então, 2X vai ser 60... 100. Está certo? 100. Tira. 100. Tira. 60. Então, 2X, na realidade, é igual a quem? A 40. Então, o X é igual a 40 dividido por 2 dá quanto? Dá 20. Então, agora, lembre. O X dá 20. Então, vamos colocar dados. X dá 20. Então, isso aqui é 20. Aqui fica 20. Certo? Aqui fica 20. Pronto. Agora, vamos completar. 90. Se aqui tem 90, vamos ver. 20, 30, 50. 20, 30, 50. Então, tira 50. Fica quem? 40. Então, aqui fica 40. Vamos checar. 40, 60, 70, 80. Está certo? Aqui tem 80. Eu tenho 20, 30, 50. 20, 30, 50. Então, tira 50. 80, tira 50. Fica quem? Fica 30. Só checa no resultado. 50, 70, 80, 100. 40, 60, 70, 90. 20, 30, 50, 80. Lembre. Ele diz que a interseção é o mesmo valor. 30, 30, 30, 30. Vamos ver agora o que o nosso amigo está perguntando na questão. Nessas condições, lembrando que ele diz, o conjunto A, definições. Número de elemento de A. Nessas condições, o número de elemento que pertence a mais de um conjunto. Quem pertence a mais de um conjunto. Então, na realidade, quem pertence a mais de um conjunto, lembra, mais de um, não pertence a um. Então, mais de um implica o quê? Que eu tenho que esquecer o 50. Tenho que esquecer o 40. Tenho que esquecer quem? Esquecer 30. Quem é que eu vou somar? Eu só vou somar quem? 20. Tá certo? Vou somar 10. Vou somar 20. Vou somar esses 20. 20, 10, 20 e 20. Então, na realidade, o que nós temos aqui? Nós temos 2, 3, 5, 7. Então, o que ele queria saber? Veja comigo. Eu digo, lembre, eu chamo sempre a atenção, fique ligado, entendeu? Você não pode perder uma questão dessa. Tá certo? Então, implica que nós temos 70 que gostam, que tem mais de um conjunto. Tá mais de um. Então, qual é o item correto? Vamos verificar aqui o gabarito. Então, ele pergunta, olha aqui. Nessas condições, o número de elementos que pertence a mais de um conjunto Resposta, a de alegria. Resposta, a nossa questão, a de alegria. Questão de número 23. Ok? Então, vamos agora verificar a questão de número 24. Então, vamos ler comigo. Num certo grupo de pessoas, metade lê o jornal, a notícia. E um terço lê o informativo. Mas somente um sexto lê ambos os jornais. Do grupo, a quantidade de pessoas que não leem, nem a notícia e nem o informativo é. Eita! Muito atenção. Deixa eu te chamar a atenção. Deixa eu te alertar. Num certo grupo de pessoas, eu não sei a quantidade. Metade, metade, metade quer dizer o quê? Metade. Pronto. Metade quer dizer isso aqui. Meio. A notícia. E um terço, ó. Um terço. O que representa um terço? É isso aqui. Isso aqui representa quem? Um terço lê o informativo. Mas somente um sexto, ó. Olha aqui. Que marmota. Um sexto. Certo? Lê ambos os jornais. Do grupo, a quantidade de pessoas que não lê nem notícia e nem o informativo é. Então, antes de começar a questão, vamos dar uma olhada nisso aqui. Eu tenho que... Aqui, o grande segredo da questão é você imaginar um valor total. Eu tenho... Eu tenho que dividir esse valor por um terço, por um meio e por um seis. Então, eu posso dizer, no mínimo, que o total... Eu posso imaginar que seja seis. Então, tenha seis pessoas. Seis, ele é dividido por um terço. Seis é dividido por dois. E seis é dividido por um sexto. Ó, seis é dividido por três. Dá exato. Seis é dividido por dois. E seis é dividido por seis. Põe o pacífico? Eu poderia pensar em nove? Não. Porque nove é divisível por três. Tudo bem. Não é divisível por dois, nem por seis. Posso pensar em doze? Pode. Qualquer que seja um múltiplo de três. Então, agora vamos pegar... Vamos fazer a figurinha. Então, vamos ver aqui. Ó, vamos resolver. Lembre, o total, na minha imaginação, representa quem? Representa seis. Então, ele diz. É, isso aqui fica notícia. Certo? Notícia. Isso aqui fica quem? Um informativo. Qual é a informação que eu tenho? Então, acompanhe seu material aí. Acompanhe direitinho. Ele diz que um texto lê o informativo. Ora, se aqui... Ele diz que a metade lê o jornal notícia. Então, isso aqui lê a metade de quem? De seis. Então, lê três. Pronto. Esse aqui lê... Ele diz que a pessoa lê a metade... De um grupo de pessoas, metade lê o jornal, a notícia. Então, vamos fazer só uma correçãozinha. Metade lê a notícia. Pronto. Então, metade lê a notícia. Então, é aqui, ó. A metade de seis é quem? É três. A notícia. Tá certo? E um terço lê o informativo. Então, aqui representa quem? Um terço de seis, que é dois. E aí, ele diz... Os dois, ó, aqui. Ele diz que lê ambos um sexto. Então, um sexto de quem? De seis. Que é igual a um. Então, começa pela interseção. Então, aqui eu boto um. Se no N tem três, já tem um, fica três menos um. E aqui eu boto quem? Dois. Se no I, tá certo? No informativo, tem dois, já tem um. Aqui fica dois menos um. Então, aqui fica um. Vamos checar o que é que nós temos. Ó, notícia. Então, nós temos três. Certo? Notícia, nós temos três. Informativo, nós temos dois. Com um aos dois? Um. Lembre, total são seis. Então, vamos somar. Dois mais um, três. Três mais um, quatro. Então, fora. Eu vou interpretar a palavra fora. Desses dois, tem o quê? Repetindo. Dois e um, três. Três e um, quatro. Não é para dar seis? Então, fora tem dois. Agora, vamos ver o que ele pergunta na questão. Ele diz, do grupo, que eu imaginei seis, do grupo, a quantidade de pessoas que não lêem nem a notícia e nem o informativo. Então, a resposta é quem? É dois. Esse dois, aí ele pergunta. Olha as opções. A metade, um terço, um quarto, um sexto ou um quinto. Ora, dois sextos. Isso aqui, se eu simplificar um pouco, se eu simplificar um pouco, o dois dá um, dá dois. Então, representa quem? Dois. Representa um terço. Então, vamos voltar à questão. Vamos ver o que ele pergunta. Veja aqui comigo. Ele pergunta, a metade? Não. Um terço? Exatamente. O que nós encontramos foi, na realidade, quem? Um terço. Então, resposta B de bola. Então, lembre. Olha a grande sacada. Pegar um número que seja divisível no mesmo instante. Por quem? Por três, por dois e por seis. Ok? Então, lembre. Essa questão foi de número 24. Vamos agora, dando continuidade aos nossos exercícios. Vamos para a questão de número 25. Certo? O que diz a questão número 25? Um jornaleiro vende os jornais Estrela da Manhã, Gazeta da Tarde e Boletim Diário. Dos seus 600 fregueses, 590 compram algum jornal. 300 compram o Boletim, 131 somente, lembre, a Estrela, 77 somente o Gazeta e 7 compram os três jornais. Nenhum fregueses, nenhum fregueses compra mais de um número de mesmo jornal. Quantos fregueses compram a Estrela e o Gazeta? Tem que ter muito cuidado. Começa logo aqui. Dos 600 fregueses, 590 compram algum jornal. Então, essa é a informação que eu tenho. Implica o quê? Que temos 10 que não compram nenhum jornal. Ok? 590 compram um jornal. Então, dos 600, tem 10 que não compram nenhum jornal. 30 compram Boletim. Apegando os dados. 131 somente. 131. Olha aqui. Somente. Isso é forte. Somente o Estrela. 77. Estrela. 77 somente o Gazeta. Outro somente o Gazeta. E 7 compram os três jornais. Então, 7 compram os três jornais. Nenhum fregueses compra mais de um jornal. Então, vamos ver aqui. Então, eu tenho, na realidade, nós temos aqui, certo? Três jornais. Então, nós temos... Vamos simbolizar os três jornais. Que são... Estrela. Nós temos Gazeta. E temos... Está certo? Nós temos esses três jornais. Gazeta e Boletim. Ok? Então, qual é a informação que eu tenho? Veja aqui. Total. O todo. Eu chamo sempre o todo. O todo. É 600. Tira 10. Fica 590. Onde é que fica esses 10? Ele fica fora. Pronto. Então, fora. São 10. Ok? Então, o que ele diz na questão? Ele diz assim. Vamos acompanhar pegando os dados. Com muita atenção. Dos 6, 600 fregueses, 590 compram algum jornal. 300 compram o boletim. Boletim. Presta atenção. Aqui é 300. Então, um boletim. Aqui compram 300. Pronto. 300 compram o boletim. Certo? 131. Somente o Estrela. Estrela. Então, é aqui. 131. Ó, porque aqui compra quem? 2. Aqui compra 2. Aqui compra 3. Somente Estrela. 131. 77. Somente Gazeta. Então, somente Gazeta. 77. E o que ele diz mais? 7 compram os 3 jornais. Então, os 3 jornais. É essa parte aqui do meio. Os 3 jornais. Os 3 jornais. Nenhum freguês compra mais do que o mesmo número de jornais. Quantos freguês compram o Estrela e o Gazeta? Estrela e o Gazeta. Então, depois a gente responde. Então, vamos agora começar a entender o que é que nós temos. Então, nós temos a seguinte coisa. Observem. Nós temos 590. Certo? Nós temos 590. Aqui, eu tenho 300. Então, lembre. 300. Deixa eu chamar a atenção onde é que estão esses 300. Aqui, nós temos 300 leitores. Pronto. Nós temos 300 leitores aqui. Então, fora é 300. Como já tem 10 aqui, então, fora vai dar quanto? 290. Repetindo. Repetindo. Nós temos 590. Esquece esses 10. Esquece esses 10. Nós temos aqui nesses três conjuntos 590. Como nós já temos 300, se eu tirar 300 de 590, vai dar 290. Beleza. Então, vai dar 290. Então, lembre. Onde é que estão esses 290? Então, eu vou chamar isso aqui de x. Então, esses 590 estão aonde? Esses 290 estão a 131. Olha aí. Vamos fazer as contas. mais x, mais 77. Isso aqui vai dar 290. Então, repetindo. Quem é que vai dar 290? É 131, mais x, mais 77. Porque aqui dá 290, mais 10, dá 300. Mais 300 aqui embaixo. Então, fica 600. Então, meu x vai ser igual a 290 menos... Aqui vai dar quem? Fazendo 131, somando com 77. Então, vamos ter 8. Então, vamos ter 8, vamos ter 10, vamos ter 2. 208. Então, 208. Então, implica que x é, na realidade, quem? 290, vai 1, vai 1, 82. Então, 82. Então, vamos para a questão. Lembre-se, isso aqui vale 82. Então, lembre-se, 82. Agora, o que eu quero na questão? Vamos, pegue comigo o material e vamos ler o que ele quer exatamente. Ele diz, quantos fregueses compram estrela e o gazeta? Quantos compram estrela, olha aqui, quantos fregueses compram estrela e o gazeta? E quer dizer interseção, estrela e gazeta. Então, vamos lá. Estrela, estrela e gazeta. Onde é que está isso? Estrela e gazeta. Então, estrela e gazeta são os que estão aqui. Estrela e gazeta são os que estão aqui. Então, na realidade, quem está aqui? 82, mais quem? Mais 7. Então, a resposta da minha questão, sem dificuldade nenhuma, é 89. Veja comigo. Olhe com, olhe mesmo. Veja. Observem passo a passo a passo a resolução da questão. Ele queria saber quantos fregueses compram estrela e gazeta. Então, a resposta correta é C de casa. C de casa. Então, questão de número 25, 89, C de casa. Ok? Dando continuidade. Questão de número 26. Ok? A questão de número 26, então vamos ler comigo. Numa pesquisa para avaliar a leitura de três revistas A, B e C, está certo? Descobriram-se que 81 pessoas lêem pelo menos, olha aqui. 81 pessoas lêem pelo menos uma das revistas. 61 pessoas lêem somente uma delas. E 17 pessoas lêem duas das três revistas. Assim sendo, o número de pessoas, está certo? Mais bem informado, dentre as 81. Mais bem informado, deve ler quem? As três revistas. Pronto. É isso que ele quer. Bem mais bem informado, deve ler quem? As três revistas. Então, vamos lá. Então, vamos preparar, está certo? O nosso materialzinho. Bem simplesinho. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho três revistas. Então, vamos lá. Eu tenho a revista A, certo? Eu tenho a revista A, certo? Ele diz, revista A, tem a revista B e tem a revista C. Então, vamos ver aqui. Qual a informação que eu tenho? Total. Então, deixa eu só fazer uma... Pronto. Deixa eu começar aqui. Deixa eu fazer menorzinho. Revista A, revista B e revista C. Pronto. Então, vamos ver aqui a informação. Vou pegar aqui os dados. Total. O que é que nós temos? Nós temos 81. Certo? Total, nós temos 81. Só uma. Só uma. Só uma revista. 61. Certo? Só uma. Duas revistas. Duas. Na realidade, nós temos o quê? Nós temos de 17. Então, vamos ver agora um detalhezinho. Só um detalhezinho. Total. Implica que eu tenho que somar todo mundo, tem que dar 81. Então, só uma revista. Então, deixa eu... Só uma revista. Só uma revista, eu vou usar essa simbologia. Só uma revista tem que estar aqui. Só uma revista. Só uma revista tem que estar aqui. Então, quem está aqui, só uma revista. Ok? Essa simbologia, para facilitar um pouquinho a minha interpretação. Então, só uma revista. Tá certo? O que mais ele quer? Duas revistas. Então, quem é que deve ler duas revistas? Certo? Lembre. Duas revistas. Então, é quem está aqui. Quem está aqui, lê duas revistas. Então, deixa eu... Deixa eu escrever, ó. Estando aqui, duas revistas. Então, duas revistas. Pronto. Duas revistas estão aqui. Então, lembre. Duas revistas. As três. É isso que ele pergunta. As três. Quem é que dá as três revistas? Eu vou chamar de quem? De X. Pronto. As três revistas, eu vou chamar de quem? De X. Ok? Então, vamos nós. O que eu tenho que fazer aqui? Uma continha só. Eu chamei de X. Se eu somar essa quantidade. Então, vamos ver aqui. Se eu somar essa quantidade. Se eu somar essa quantidade aqui. Está certo? Se eu somar com essa quantidade aqui. Certo? Se eu somar com X, tem que dar o todo. Quem é o todo? 81. Então, tem que dar o todo. Quem é o todo? 81. Então, vamos lá. Quantos elementos tem aqui? Tem 61. Mais. Quantos elementos tem nesse espaço aqui? Tem 17. Ó. Tem 17. Mais X. Tem que dar quem? 81. Então, eu tenho que X vai ser 81, está certo? Menos 718, 718, 617, 78. Então, X é quem? 81 menos 78, 3. Então, na realidade, quem é mais bem informado é quem lê 3, está certo? Três revistas. Então, o item correto, ah. Notaram? Simples. Aí, parece que... Olha, olha a minha figurazinha. Parece coisa de criança. Pintura. É isso que nós queremos. Construir o conhecimento. Você vai em frente. Exercite. Nós estamos de olho em você. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.